Bambu, correu, lançou a bola lá dentro da área, quem sobe, subiu, goooooooool Subiu no terceiro andar, testou e fez aí o gol pro Celândia, que vai dando a vitória Aí ó, o Celândia de novo no ataque, cruzamento lá dentro da área, quem sobe, sua bola vai sobrando GOOOOOOOL Clemente, amplia pro Gato Preto O treinador Gupilo, tentava ali o Netinho, não conseguiu o domínio Ó o contra-ataque, lá do outro lado pro Romarinho, 3 contra 3, entrou o Romarinho dentro da área GOOOOOOOL Do Ceilândia Um contra-ataque mortal No contra-ataque, o Ceilândia foi mortal A bola foi passada pro número 20, o Romarinho, que joga e joga muita bola, é o segundo maior Artilheiro aí do Ceilândia, ele entrou dentro da área e de frente pro goleirão Wagner Não teve dó, não perdoou e colocou no fundo da rede